Vamos para mais uma pescaria aqui na Universidade de Canão, que mostra a natureza, aqui no banhado, fica aqui na região rural de Venhamão, e estamos aí, e está vindo só a tartaruga aí, e vamos tentar ir em alguma traíra, mas hoje está sendo o dia da tartaruga, no fundo podemos ouvir ele trincar ferro cantando, sabiá, e a gente solta elas aí, não machuca, só afasta um pouco elas da água para não, trabalhar na pescaria, tem muita né, e vamos tentar ir e ver se puxei uma traíra, e vi outro, umas 3, 4 tartarugas já pegamos aqui, e eu estou com o varejo lá armado né, na espera para a traíra, aí eu fui lá puxar o varejo, estava na espera, estava me entretendo com as tartarugas e tinha uma traíra presa, isso vai melhorar né, o celular ficou aqui, eu não tenho a selfie para fazer, mas tem uma traíra aí, vou esperar mais um pouco, filmar os passarinhos aí que estão ali no mato cantando, esse que está cantando aí é o trincar ferro, porque na região tem muito, você pode inscrever-se no canal, comente, o canal está crescendo, já atingimos as, as horas, aí agora falta aí os inscritos, e todos que se inscrevem nos canais, eu também, inscrevam-se, acho que é uma maneira de contribuir e crescer junto né, já é de tardezinho, quase pouco da noite, o café não está cantando, gosta de cantar de tardezinho, tem de muito tempo, já, 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 já